Eu converso com a doutora Lílian Wendy sobre o projeto Menina Mãe. Lílian, me deixou curiosa. Você falou que as meninas não necessariamente engravidam porque querem. Não entendi exatamente o que você quis dizer. É porque é assim. Hoje em dia, primeiro que elas têm muita liberdade sexual, têm informação. Mas, muitas vezes, o caminho dessa gravidez não é um caminho escolhido. Muitas vezes, a gente tem as situações em que, por exemplo, a gente escuta falar dessas festas, Funk. Isso, desculpa, baile funk, e que naquela farra acabam, às vezes, tendo relações sexuais e nem sabe quem é o menino. Então, pode engravidar dessa forma. Não é uma coisa escolhida. A gente tem também casos de abuso, casos de violência doméstica, que muitas vezes pode acontecer. Às vezes, um padrasto, um primo, um irmão, um vizinho. Sim, esses são casos, casos de estupro, essas coisas. Isso, exatamente. Então, nem sempre essa gravidez é uma gravidez que acontece porque elas escolheram estar grávidas. O que a gente percebe é que existe muito a questão do preconceito, da gente olhar para uma menina nessa faixa de idade grávida e pensar Nossa, devia estar estudando, devia estar fazendo outra coisa. Como se elas só pensassem em se divertir. Isso não é verdade. A gente tem algumas histórias tristes, inclusive, por conta disso. E o preconceito não ajuda em nada. Muitas vezes elas são discriminadas na escola e na rua mesmo. Elas contam histórias, às vezes no ônibus, porque como as gestantes têm direito a sentar nos bancos reservados, como se elas não tivessem esse direito. Então, elas sofrem muito preconceito. Muitas vezes elas têm vergonha até de falar que estão grávidas. E a gente trabalha muito essas questões com elas. Porque a nossa sociedade tem a tendência a pré-julgar. Então, claro que existem casos que realmente foi falta de maturidade ou de juízo, como a gente brinca. E algumas, às vezes, até engravidam para fugir de uma situação, às vezes, terrível dentro de casa. Isso é verdade. Temos histórias familiares muito complicadas. Muitas das nossas meninas vêm de lares desfeitos e lares onde há briga, onde há violência. E uma coisa interessante que eu percebo é que, muitas vezes, o primeiro vínculo afetivo verdadeiro que elas têm é com essa criança. Então, a gente percebe o cuidado com que elas cuidam, o afeto que elas têm. Então, muitas vezes, é uma coisa muito importante na vida delas. Às vezes, essa gravidez, apesar de todas as dificuldades, funciona para elas como um incentivo para caminhar melhor na vida. Como a gente teve histórias de meninas que estavam no caminho da droga, por exemplo, e que, em função de terem engravidado, de terem ido para o projeto, de terem recebido outras informações, acabaram saindo desse processo. A gente teve um caso de uma que a gente conseguiu que ela fosse para um curso profissionalizante. E aí ela começou a trabalhar e ela conseguiu depois fazer um outro curso técnico e está trabalhando na área de enfermagem, inclusive, hoje em dia. Então, essas histórias, uma menina que a gente consiga mudar a vida, já valeu o projeto. E hoje em dia, com oito anos de projeto, a gente encontra, é relativamente comum, o Santos não é tão grande. Então, tivemos outro dia uma das voluntárias que encontrou uma das meninas trabalhando como caixa no supermercado. Muito legal, né? Eu mesma atendi, fazendo o exame de coposcopia, uma menina que já está com 21 anos, que não engravidou novamente, e está cuidando do bebê que já está com... ela tinha 17 na época e foi fazer exame e falou que voltou a estudar. Agora ela pretende ainda fazer faculdade e esse plano foi adiado. Inclusive, se colocou à disposição para ir lá contar a história dela para as meninas que estão participando agora. Porque elas têm acompanhamento depois que elas saem? Elas têm acompanhamento. Depois do sexto mês, o que acontece? Nós temos duas vezes por ano a gente tem a festa que a gente reúne as meninas. Então, a gente tem uma festa no mês de junho, que é a festa junina, e que a gente chama as meninas todas que já participaram do projeto. Claro, são muitas, nem todas conseguem ir, mas pelo menos umas 50, 60 meninas a gente consegue reunir. No meio do ano e no final do ano na festa de Natal. A festa de Natal é mais concorrida, inclusive, porque Papai Noel, aquela coisa, a gente sempre tem o cuidado de também presentear as crianças. E a época de festas, né? Então, elas gostam muito. E quando elas vão para essas festas, a gente faz um questionário com elas. Elas respondem um questionário para saber como que foi a evolução da vida dela depois do projeto. Então, se engravidou de novo, se voltou a estudar, se está trabalhando, como é que está a evolução com o bebê. Então, elas têm, a gente tem esse acompanhamento de várias das meninas e das crianças também. Então, elas criam um link com o projeto. Lógico. E como é que é mantido o projeto? Então, o projeto é mantido através, principalmente, das Noites da Pizza, que a gente realiza quatro vezes por ano. A gente tem o apoio da APM, que nos fornece primeiro o espaço, que é da APM. Assim como a alimentação e a condução das meninas, atualmente a APM, que está fornecendo. E a gente tem as Noites da Pizza, que tudo que é angariado com a venda dos convites é para a gente comprar fraldas e todas as coisas que a gente usa no projeto. As nossas Noites da Pizza já são famosas. Com certeza. Já foi em várias delas. E o pessoal gosta muito. São muito gostosas, com certeza. Além da pizza ser muito boa, e é porque é bem fininha, então o pessoal pode comer, não engorda tanto. E a gente tem também o pessoal que vai lá, os instrutores de dança, então a gente tem música, o pessoal se diverte. E acabou virando até um ponto de encontro entre as pessoas. Então aquilo já virou um evento. Dica final para o nosso telespectador, já estamos na hora, passa tão rápido. A dica que eu quero dar é assim, em primeiro lugar, para as meninas, o quanto é importante a gente ter esse cuidado de prestar atenção. De tentar não engravidar nessa fase, porque isso muda a vida de uma adolescente. Dos pais, também, no sentido de olharem para essas meninas e orientarem adequadamente. E para a sociedade, que essas meninas precisam do nosso apoio, para que elas se conscientizem e possam amadurecer de uma maneira melhor e contribuir com a vida delas para a nossa sociedade. Muito obrigada, foi muito bom e sucesso sempre, porque esse projeto é maravilhoso. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada, Anília. Obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.